Passagem secreta, vamos para onde a gente sai, o buraco negro, um atalho para ir para o centro aqui, é um camelá, e aí os bichinhos descansando, o hotel que está saindo ficou pronto, está bem legal, estamos indo agora para o porto, vamos para o ingresso, para a viagem vamos fazer, amanhã eu já indo para Salvador, vamos de barco até Valência, e depois vamos de taxi até, acho que é bom Jesus se não me engano, pegar o ferry lá para Salvador, vamos lá, mais um dia de aventura, aí chegamos aqui já beirando o mar aqui, aqui é o porto, olha o marzão como está grande lá, é a saída da Barra lá, agora tudo vem para cá, aí ó, agora está tudo vaziozinho, mas a tarde aí o bicho pega, olha o que tem de barco aqui ó, lotou hein, nós chegamos aqui no dia 26, é 26? É dia 26, está bem tranquilo, agora vai chegar perto do novo ó, olha o muvuca que está isso aqui ó, Eita, show de bola hein, tudo cheio aqui ó, oipeba, cairu, olha tudo ali ó, moreré, esses três aí, vamos ver agora o que vai rolar, vamos ver, olha os carregadores de mala aí, olha os barcos, olha aí ó, só o barquinho de calado baixo, dá para lá que dá para enchar uma pia lá, só um barco no setor, agora vamos subir o vilarejo aqui, vamos de quadro, lá para Cunheira, vamos ver o que vai dar, olha só um pé, não tem carro na cidade, só caminhada, só camelando, olha que barato aqui é, mas vamos vir aqui, para o barquinho desaberto, a caminhada aqui ó, deu sem prinha, bom de vir em dia né? Bora, com emoção, com emoção! E aí 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 Olha o show de bola aqui ó Vai crescer, hein? Ali é o Guido. Vou mostrar o joelho, Aldo. Olha o joelhinho dela, o que aconteceu ontem. Não, não mostrou. Não, não mostrou. Machucou ontem na trilha, né, Aldo? Olha o moço chegando. Ela vai chegando, os quadros chegando. Ei, Carol, bora lá. Olha que lugar paradisíaco. Já vamos dar uma caminhada aí. Ah, raquetinha, raquetinha, raquetinha. Acho que é por aqui a parada, vamos ver. Vamos descobrir também. Ah, aqui, ó. Falaram tanto aqui do... Do Guido. Vamos ver se é bom mesmo esse negócio. Olha só os bichos aqui, ó. E aqui ainda, ó. Aí faz aqui, já tá desfiadinho aqui, já, ó. Já faz a manteiga, a banana, a recheada. E aqui é na greia. Aqui ainda falta levantar, né? Show de bola, cara. Aí, ó. Rei das ostras. Muito bom. Vamos lá. Sentar, aperitivar. Curtir um pouco aí, ó. Olha lá. E aí, Las Aventuras. Naquilo da praia de Cuiheiras, né? Olha aí, ó. Olha aí o que a gente achou aqui na praia, aqui, ó. Infelizmente, uma tartaruga morta. Grandona ela, hein? Vai ter comido algum plástico, alguma coisa. Ou envelheceu mesmo. Vai saber. Já faz tempo, tá aí. E aqui nos despedimos aqui do amigo Charles, da pousada. Como é que chama? Santa Clara. Santa Clara. Toda hora eu esqueço, não. Olha lá o Charles. O Charles é americano, já radicado aqui no Brasil há mais de 40 anos, já. Nem fala mais inglês. Agora é só português, ó. Ele já fala bem pra caramba, viu? Dá baile. Ó, tudo pronto. Olha o visor aqui do nosso quartinho. Que legal. Quartinho super simples, é casmado, tudo pronto já. E vamos arpar, tomar café da manhã. Até tela de mosquito tem aqui, ó. Vambora. Escadaria. Sucesso. Tchau, tchau. Até a próxima aí. Bora lá. Vamos lá. Partiu. Partiu o Salvador. Nossa, o cafezinho da manhã. Arrumou aqui. Vai levar pra nós aí. Vamos lá. Agora tá chegando. E nós partindo. Estão todos aqui já na espreita aqui, ó. Esperando. Com as pouquinhas, poucas maras de viagem. Essa aventura. Aí, André, o que chegou agora há pouco aí, ó? O que chegou? A raquetinha, ó. Entrou pouco. Ó, a raquetinha chegou. Boa, boa. E vamos partir. Cidade tá calma agora. São dez pras nove da manhã. O pessoal tá dormindo anoitada aí. Com algo mais, a agitação toca. Olha aí, ó. Olha os preços. Os passeios. E aí, ó. A raquetinha. E bora montar no nosso barco agora. E seguir viagem. Aqui é a galera do camping que tava ontem, ó. Olha lá, ó. Tá camping legal. De frente pra praia. Olha que maravilha. Aqui a maré tava cheia no primeiro dia que a gente chegou, a noite. A água tava batendo aqui na... Nesse pierzinho aqui, alto aqui. Pra ter uma noção, que é uma maré que não vai encher. Olha aí. Imagina essa água. A gente vai deixar no melhor lugar. Show de bola, cara. A galera aqui tudo, ó. As malas esperando as lanchas. E as bichinhas vêm que vêm. Olha lá. Aqui é. É uma traidora. Quem curte aqui, o bagunceiro já se banha aqui, ó. Essa água misturada um pouco de rio com a água do mar. Aonde veleiro, Aldo? Olha o veleirão. Vai sair agora. O maré é alto, ó. Olha lá, o veleirão saindo. Qual o nome daquele veleiro lá? Olha o veleirão. Tá seguindo lá o cara. Saindo na barra aqui de boipeba. Olha lá. O cara vai seguindo. Vai que vai. Bora os embarques aí. E aí, cara, ó. Bora, bora, bora. Olha o que... Era maior, né? Olha o que vai. Olha o que vai. Boa, boa. Pra navegar. Aí, ó. Pra navegar. Descobre a casa. Olha só nós aqui. Praia do Forte. Até o carrito. Vamos pra praia. Então que vamos. Aqui, chegando na praia. Olha os artistas aqui, ó. Levando a bagunça. A bagunça. Olha aí, ó. Olha a arte aqui. Como é que chama a praia aqui, Carol? Praia da Marisa do Lorde. Do Forte. É, do Forte. É a Marisa do Lorde. Do Forte, ó. Vai acordar agora, ó. Clarinha, clarinha, clarinha. Show. Aqui é a praia Pedra do Chapéu. Do lado centro, aqui, ó. Aí, ó. O mesmo lugar. Só mudamos um pouquinho aqui do coqueiro. Que tava ali pra trás, ali. Carajé da moça. Aí, ó. Que legal. Maré baixou. Olha lá, ó. Olha lá o casal. Eee. Maré tá show de bola. A água tá transparente. Tá transparente também. Olha lá. Dá pra ver ali, ó. Olha lá o pessoal andando lá na praia. Olha lá. Maré é superbaixo. Ali na frente foi uma barreira de corais. E aqui fica calminha. Aí, ó. Já, já, já. Vai zerar. Vai ficar zerada de água aqui, ó. Olha só o que achamos aqui. Fátima. Amiga de Carol, Alder. Só não agita aí, ó. Olha lá, olha lá a maré. A maré, a maré, a maré. Vai espagou lá em geral. Olha lá a maré, ó. Olha a maré, olha a maré, ó. Olha a maré, ela é linda mesmo. Olha a maré, hein? Ela é linda mesmo. Olha isso aqui, ó. Olha a maré, minha betoneira. Quando eu cheguei lá, tá vendo a... Olha isso aqui, ó. Olha as meninas ali, ó. Tudo na água ali, ó. Olha, de rei. Mas é que eu falo. Agora com esse meio, melhorou. Ó. Maré baixou. Final da tarde. Praia do Forte. Maravilha isso aqui, hein, ó. Olha. E aí, vidão. Aí os amigos aí, ó. Ivan, Raimunda, conhecemos aqui na Praia do Forte. Rapaz de Salvador aqui, ó. Nato aqui, ó. Aí, ó. Aí, coisa ruim. Coisa boa aqui na galera aqui, ó. Olha só. Baixou total a maré. Agora nós vamos seguir em viagem aqui. Com o amigo Raimundo. Aí, ó. Bora lá. Boas conversas, boas prós. O rapaz é da vela. Navegador. 4x4. É da mesma vibe que a nossa aqui, ó. Chora e bola. Cara do bem. Cara do bem. Boa, boa. Aí, ó. Já, já muda o ano. Bye, bye 2022. E que venha 2023. Bora. E aí? Estamos aqui, se despedindo do ano. A Praia do Forte. Dá pra ver nada, né? Tudo escuro. Mas só agitação aqui, ó. Aí, ó. Indo agora pro ano novo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Soltando as pombas. Bom ano. Agora vai, agora vai. Agora vai. O que que vai sair de bom aqui, ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Aqui as comidas aqui saindo. Vamos ver. Olha lá. A comida tá tão boa que elas vão até passar embaixo da mesa. Olha lá. Mas é pra um criança. Olha lá, olha lá. Fica vendo, sabe? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. É isso aí. Boa. Aê. Comida boa passa embaixo da mesa. Olha lá, olha lá. Olha o que que é a comida aqui, ó. Camarão com couve-flor. Arroz. E tinha aqui uma salada de carmáticos e salmão. E aqui de sobremesa aqui o amigo Raimundo trouxe, ó. Uma cocada com rapadura. Não vai prestar. Olha lá. Tudo aqui aí na calçadão. Asfarão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Hoje é o dia da André. Olha lá. Vamos embora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto